Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Vídeozinho de hoje, na verdade, nem é um vlog. Na verdade, eu tô querendo pedir a opinião de vocês. Eu quero fazer uma série de um game de RPG, mas pra não ficar maçante, não ficar chato, eu não vou fazer três RPGs ao mesmo tempo. Dos três da minha lista, eu quero que vocês votem em um. O mais votado, eu vou começar a fazer as gameplays na próxima, depois de umas duas semanas dessa pesquisa, certo? É claro. Reparem que aqui por cima tem aquele izinho. Lembra dos cartõezinhos? Ele vai aparecer, vai puxar uma lista de opções. São três games. Caso você não consiga votar por aqui, manda nos comentários que eu contabilizo, certo? Opção número 1, Phantasy Star 4 do Mega Drive. Na minha opinião, o melhor RPG, sim, até o Playstation, o melhor RPG de todos. Desculpe os fãs da franquia, mas os Final Fantasy até do Playstation 1, eu prefiro o Phantasy Star 4. Então, primeira opção, hashtag 1, Phantasy Star 4 do Mega Drive. Segunda opção, aí sim, pra mim o melhor RPG do Playstation 1, Breath of Fire 4, certo? Tem o 3 também, que ele é mais desenhadinho, mas eu quero ir diante pro 4, porque ele é muito top, muito bacana. Então, hashtag 1, Phantasy Star 4 do Mega Drive. Hashtag 2, Breath of Fire 4, também 4, do Playstation 1. E por fim, hashtag 3, é o Ogre Battle do Nintendo 64. Os três são três RPGs que eu gosto muito de jogar, já zerei eles várias vezes, assim, claro, não fiz todos, 100% das missões. Mas assim, é muito bacana, se vocês puderem me dando dicas também, sugestões, eu agradeço. Mas dessa vez, é as opções. 1, Phantasy Star 4 do Mega Drive. 2, Breath of Fire 4 do Playstation 1. E o 3, é o Ogre Battle do Nintendo 64, certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, pessoal. E confira os videozinhos que vai dar no cartão agora aí, bora lá! E o 3, é o Ogre Battle do Nintendo 64, certo?